A tecnologia avançou muito. Hoje você tem uma odontologia digital, aonde você consegue prever o resultado já. Há um tempo atrás, quando eu comecei a odontologia lá atrás, em 1991, com o primeiro implante, você não conseguia ter essa previsibilidade. Então você falar para o cliente assim, olha, o teu caso vai ficar bonito, vai ficar bom. Mas você não conseguia visualizar lá na frente. Era uma anatomia prevista. Você não conseguia prever. Não conseguia. Ah, não conseguia prever nada. Não conseguia prever o resultado. Você acreditava que o resultado ia ficar bom, porque você ia se esmerar para fazer, mas você não conseguia prever o resultado. Hoje você consegue prever o resultado, porque a odontologia digital, ela mostra já para o cliente como que vai ficar próximo ao resultado final. Então hoje a gente tem muita mais tecnologia. E a gente também tem uma tecnologia na Copa Implantes, que eu desenvolvi, que a gente tem a patente também, que é o implante dentário guiado, com o conceito Smart Guide. Esse conceito Smart Guide, ele coloca o implante em uma posição ideal. Através do digital, você consegue já posicionar esse implante, você já prevê o resultado também de como que vai ficar essa prótese, como que vai ficar a estética. Entendendo o raio-x da anatomia óssea. Isso, entendendo o raio-x da anatomia óssea. Então você consegue prever através da anatomia, de todos esses exames radiológicos, de radiologia, você consegue prever também no software como que vai ficar o resultado final.